Que essa historinha que é contada há anos aí na televisão que foi troca de tiro, que a polícia foi recebida a tiro. Quem foi recebida a tiro foi minha filha, a minha única filha. Eu tive ela com 15 anos, mas eu nunca fraquejei como mãe, tá? Eu fiz tudo que eu podia e não podia, pra ela não ser uma mulher de bandido, pra ela não ser uma vagabunda. Então se você chegar lá, as pessoas respeitam ela. Kathleen Romeu é exemplo. Então respeita a memória da minha filha, não fala que foi bandido, porque se fosse bandido eu também falaria. Eu não passo pano pra ninguém não. Eu sou honesta, eu sou trabalhadora, eu morava no morro porque eu precisava. Mora no morro quem precisa, gente do bem mora no morro porque precisa. Quem tem filho sabe o que eu tô falando, porque ninguém às vezes começa do alto não. Eu saí tem um mês, são 40 anos morando na comunidade e tudo é falta de respeito. A polícia já entrou na minha casa, a polícia já entrou na minha casa, tá? Falta de respeito, porque eles acham que todo mundo ali é parente de bandido. Eles acham que qualquer vizinho é bandido. Não é assim que funciona. Parem de matar gente. Eu não sei porque minha filha morreu. Mas se tem que ficar alguma lição, que fique. Porque não tem que matar mais filho de ninguém. Mate bandido. Mate bandido, porque a polícia treina pra isso. A gente paga imposto pra polícia treinar. Entendeu? Quem dá tiro a esmer é bandido. O policial dá tiro com mira. Então eles têm que treinar, eles têm que respeitar a gente. Olá, meus amigos e amigas. Tão importante a gente conseguir parar e escutar o que essa mãe está falando. Oferecer um momento de escuta atenta. Oferecer um momento de escuta que permite que a gente invada nossas certezas e a gente se desarme pra ouvir o que essa mãe diz. Quantas pessoas eu não ouvi depois do massacre do Jacarezinho dizerem, ah, mas ali era tudo bandido. Ali, dos 28, 25 tinham passagem pela polícia. Até como se, primeiro, ter passagem pela polícia fosse motivo pra morrer, mas pior, como se os outros três fossem um arredondamento. É muito importante ouvir o que essa mãe tem a dizer. A gente não mora no morro porque a gente quer. A gente mora no morro porque a gente precisa. É muito importante o que essa mãe tem a dizer. A polícia já entrou na minha casa. Quantas vezes a polícia já entrou na sua casa? Ah, mas eu não devo nada a ninguém. O que ela devia a alguém? Outro dia participei de uma live onde Rumba Gabriel, essa liderança, esse sambista, esse artista, esse gênio, falava o seguinte. Eu tive um irmão que morreu assassinado por um humilhante aqui na comunidade e foi jogado num caminhão de lixo pra ter seu corpo triturado. A gente não pôde enterrar, meu irmão. Vocês acham que quem mora na favela, na comunidade, gosta de bandido? Vocês acham que quem mora na comunidade defende bandido? A irmã, no vídeo, chega a falar, mata bandido. Ela fala, mata bandido. E eu acho que talvez alguns e algumas se lembrem aqui do que eu falei uma vez quando fui questionado. Que falaram comigo assim. Ah, você fica com essa de direitos humanos, queria ver se fosse com você. E eu falei que se fosse comigo, provavelmente, a minha resposta extintiva seria, mata esses caras. Porque essa é, sim, a resposta extintiva, mas não só de quem mora no asfalto, de quem mora também na comunidade e vive esse caos. Quem mora na comunidade não é confortável, não está acostumado. Quando a gente viu a carta escrita por aquela irmã do Jacarezinho, aquela que foi demitida porque chegou atrasada no trabalho, e ela dizendo que a dona da loja falou, você já deveria estar acostumada com isso. Ninguém se acostuma com bandido, ninguém se acostuma com alguém invadindo a sua casa, ninguém se acostuma com morte. Respeitem, irmãos. Respeitem, irmãs. Quem acorda mais cedo do que vocês? Quem tem que trabalhar o dobro para ganhar muito menos do que a metade do que vocês? Quem vive com perigo porque não tem opção? E quem tem um amor de mãe, um amor de pai, um amor de irmão, um amor de irmã, igual. Que paga até, e isso são os números que mostram, mais impostos do que vocês. Sim, porque pagam impostos sobre tudo que consomem, e o imposto sobre consumo no Brasil é um dos maiores do mundo. Só que, diferente de você, não recebe nenhum tipo de serviço, em troca pelos impostos que paga. Porque você que diz que paga imposto em troca de nada, você recebe serviços do Estado. Você anda em rodovias asfaltadas, você tem asfalto até a sua casa. Você tem uma rede de esgoto que chega até a sua casa. Você tem uma rede elétrica que chega até a sua casa. E quando cai uma árvore no fio, em algumas horas, essa rede elétrica é consertada. Você recebe em troca do seu imposto. Você tem o seu dinheiro aplicado no banco, rendendo juros altos, pagos pelo Estado, pagos pelos impostos, de pessoas como essa irmã, que faz esse depoimento, esse desabafo absolutamente impressionante. Respeitem, irmão. Respeitem, irmão. Escutem. Quem mora na comunidade não é outro tipo de gente. Não é menor. Não é acostumado com a dor. Não. Respeitem.